Na cidade de Nainha Na cidade de Nainha Na cidade de Nainha De repente o menino se assentou O milagre ali o povo contemplou A multidão se alegrava e dava glória Então o povo viu Quando o mestre na cidade foi chegando Uma grande multidão ia levando O filho da viúva que morreu Então Jesus parou De compaixão se comoveu naquela hora E ordenando que a morte fosse embora O filho da viúva reviver Chegando perto do esquife ele tocou Com poder e autoridade ele ordenou Levante agora De repente o menino se assentou O milagre ali o povo contemplou A multidão se alegrava e dava glória Então o povo viu Quando o mestre na cidade foi chegando Uma grande multidão ia levando O filho da viúva E o filho da viúva que morreu Então Jesus parou De compaixão se comoveu naquela hora E ordenando que a morte fosse embora O filho da viúva reviver Então o povo viu Então o povo viu Quando o mestre na cidade foi chegando Uma grande multidão ia levando O filho da viúva que morreu Então Jesus parou De compaixão se comoveu naquela hora E ordenando que a morte fosse embora O filho da viúva reviver E 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 o filho da viúva reviver